Consoante a, inciso 50º, Estadual 114 2005 Avos, Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, é correto afirmar que o superior hierárquico que tiver ciência de transgressão disciplinar praticada por policial civil sob sua subordinação é obrigado a instaurar de imediato a sindicância, determinar sua instauração ou comunica lá, imediatamente, ao delegado-geral da Polícia Civil, ou coordenador-geral de perícias e ao corregedor-geral da Polícia Civil, sob pena de responsabilidade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 175. Parágrafo 1º. O superior hierárquico que tiver ciência de transgressão disciplinar praticada por policial civil sob sua subordinação é obrigado a instaurar de imediato a sindicato, determinar sua instauração ou comunica lá, imediatamente, ao delegado-geral da Polícia Civil, ou coordenador-geral de perícias e ao corregedor-geral da Polícia Civil, sob pena de responsabilidade. Abertura 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 Abertura